Vejo o sol rejando a onda, a onda A lua tenta disfarçar a infelha De ver os dois como o céu azul A natureza que conduz para que haja luz Para que haja luz A lua e o mapa, o sol e a onda A lua e o mapa O sol e a onda A lua e o mapa A lua então se irritou Fazendo bagunça a chuva mandou E o sol e a onda se separou E veio a escuridão Ela sentiu a solidão E com a chuva então E veio o trovão A lua e o mapa A lua e o mapa A lua e o mapa Se apaixonou O mar deu uma condição De trazer de volta o seu coração Para iluminar e esquentar a onda A lua e a onda A lua e o mapa Sobe a onda Sobe a onda Sobe a onda A lua e a lua A lua e o mapa Sobe a onda Sobe a onda A lua e o mapa A lua e o mapa